Quarteto? Referências, Capitão. Teve isso tudo em Homem-Aranha Longe de Casa? Eu entendi a referência. Não esquece que vai ter spoiler aqui, tá dito, vou começar, hein? Sabe o que é isso aqui? Essa imagem aqui são ovos de aranha, porque a gente vai ter easter eggs de Homem-Aranha sim nesse filme e essa foi a melhor entrada que eu consegui pensar hoje. Obrigado, edição. Me ajuda aí. Meu povo, eu vou listar aqui os easter eggs e referências que eu consegui pegar, eu saí do cinema assim, ó, anotando tudo que eu tinha visto e lembrado, então vamos logo, simbora, porque essa musiquinha que você ouviu agora aí Perfeito, não foi? Não. Igual Whitney Houston, porque é ela que canta essa música, I Will Always Love You, é uma música clássica e que virou sinônimo de brega, aquele brega tipo Titanic, se liga? Não é que a música é ruim? E ela ficou famosa por conta do filme O Guarda Costas, de 1992. Essa música está na vinheta do Marvel Studios nesse filme, por sinal, agora eles querem botar músicas depois de Ultimato nas vinhetas do Marvel Studios, isso é legal, porque começa um filme logo empolgando. E eu acho que ela foi uma forma de dizerem, ó, as mortes aconteceram, mas a gente vai levar nesse filme de uma forma bem leve. Adeus, Rachel. Adeus, friend. Outra referência muito básica e que todo mundo sabia, já que ia acontecer, era dos universos, os números dos universos que o mistério fala. Que o dos filmes é o 66, que é o mesmo universo dos quadrinhos, né, se você pegar pelo nome, e o dele é o 833. A gente já sabe que isso era uma balela dele, era uma mentira, mas não deixa de ser... Como eu falei, esse negócio dos multiversos ainda vai acontecer. Clica aqui que eu expliquei melhor nesse outro vídeo. Mas termina de assistir esse, ou não clica? Sei lá. Mas você entendeu. Outro easter egg acontece quando eles estão dentro do avião, indo lá pra Europa, e a galera tá procurando filmes. Aparece, tipo, um documentário sobre o Homem de Ferro, Tony Stark. E o nome do documentário é Hurt of Iron, que pra mim é uma referência total à Coração de Ferro, que é a personagem que todo mundo acha que vai aparecer depois da morte do Tony Stark no cinema. E não só isso, também é uma referência àquela questão que a Peppa sempre zoou com a cara do Tony, que o reator no peito dele é a prova que o Tony Stark tem um coração. Isso voltou em Ultimato, também no enterro. Então acho que também é um pouco referência a isso. Prova de que Tony Stark tem coração. O que aparece também entre esses filmes é algum documentário, eu acho, sei lá, sobre o Selving. Aquele cientista do Thor 1, Vingadores 1, lembram? O namoro do Ned e da Betty também é uma referência aos quadrinhos, porque sim, eles namoram e se casam nos quadrinhos. Só que a história lá é bem trágica. O Ned não é esse personagem tão voltado pra comédia, então ele acaba se tornando o duende macabro, meio a contragosto, assim, tem toda uma história mais sombria, e acaba morrendo. E a Betty vira viúva mesmo. Será que a gente vai ver algo parecido? Não a morte, que eu acho muito pesado, mas o Ned chegando a virar um vilão no MCU. O traje estilo do Homem-Aranha é bem legal, como a gente já tinha visto, deu pra ver melhor no filme. Eu acho que ele é uma referência total ao Homem-Aranha no ar. Mesmo ele, a galera tá falando, ah, tá, traje preto é pra tiçar pro Venom. Acho que não, acho que a Marvel não tá pensando em Venom ainda, mas pode ser uma referência por ser preto, né, aquele uniforme que o Aranha vestiu por um tempo, antes do Venom surgir. Mas pra mim é o Homem-Aranha no ar, ele aparece aí no Aranha Vesso, todo mundo conheceu ele com a voz do Nicolas Cage. Enfim, eu acho que é isso. Gosto de tomar milkshakes e de bater em nazistas. Falando nele, como o Peter tá querendo disfarçar que não é o Homem-Aranha, a galera começa a chamar ele de vários nomes, né, e um dos nomes que é dito é Macaco-Aranha. Acho que o próprio Peter diz isso, se eu não me engano. Que sim, existe esse Macaco-Aranha no multiverso, que é um Homem-Aranha que é macaco. Então, tipo, acho que foi referência a isso sim. Aranha Vesso tá muito em evidência depois da animação, acho que eles quiseram dar essa palinha pros fãs. Eu sempre disse aqui que eu achava que os elementais iam ser o Homem-Hídrico, o Homem-Areia, o Magma, era uma possibilidade. Eu também cheguei a falar que podiam ser os X-Men, né, a Flama e o Homem de Gelo. Mas, enfim, eram possibilidades que eu tava levantando. Apesar de ter alguns brinquedos que mostram o nome deles, vai entender, mas pelo menos no filme não destacaram isso. Porém, na hora que tão discutindo sobre de onde veio o elemental da água depois do ataque dele, brincam dizendo que ele era um biólogo marinho que se fundiu numa tempestade. Eles ficam ridicularizando essa história, só que a história é real do Homem-Hídrico dos quadrinhos. Outra coisa legal é quando eles tão falando sobre ir pra Torre Eiffel, que eles iriam, né, e acabaram não indo, porque o Nick Fury mudou os planos, o Nick Fury roubou as férias deles, tipo o Grinch, outra referência, viu? Nick Fury roubou as férias, o Grinch roubou o Natal. Quando eles tão falando sobre isso, eles falam que ir pra Torre Eiffel, o que que pode acontecer? Será que controlarem nossas mentes através dela? Como teve o ataque do elemental antes, né? Isso pra mim é uma referência à Umbrella Academy, que isso acontece, por mais ridículo que seja, a Torre Eiffel é utilizada como uma grande arma no início, se eu não me engano, de uma das edições lá de Umbrella Academy. Aliás, a Torre Eiffel aparece também lá com o Mistério, né? Na hora das ilusões, as ilusões são perfeitas, eu adorei aquela cena de ilusões, a forma como o Mistério venceu o Peter ali, eu achei f*** demais, muito bom. E eu acho que tudo ali é referência, tudo ali quando ele tá atacando o Peter são referência aos quadrinhos. É o jeito Mistério de fazer as coisas. Ele gigante, é um classicaço, o Mistério ficando gigante. Tudo ali, foi perfeito essa parte. Quando o Mistério revela os planos dele, voam easter eggs, né? A gente vê primeiro que aquela tecnologia que ele usava em Guerra Civil, Tony Stark, que a gente viu os pais dele e tudo mais, era uma invenção do Mistério, e que na verdade ele não concordava com a forma que o Tony tava usando aquela invenção, que ele achava que era muito mais do que tava sendo usado, e por isso ele foi demitido. E isso é muito referência ao que o Mistério é. Nos quadrinhos, um dos maiores motivos pra ele virar um criminoso é porque ele não se sentia valorizado pelo que ele fazia no trabalho dele, e que ele se achava muito bom, e que deveria ser cada vez mais, entendeu? Ester eggs, estere eggs! Falando nesse plano revelado do Mistério, não dá pra não falar do Dr. William Dinter Riva, que é um dos caras que ajudou o Mistério a armar tudo, e ele é um cientista do Homem de Ferro 1, que aparece em uma cena. Olha que estere egg sensacional! E a gente analisando, faz todo sentido ele ser contra o Tony. Olha como dá pra analisar um personagem com poucas cenas. Em Homem de Ferro 1, a gente vê o William sendo humilhado pelo vilão do filme, que era sócio do Tony na época, sócio das empresas Stark, que é o Badaya Stane, o Monge de Ferro, né? E além disso tudo, o cara comparava constantemente ele ao Tony. Uma das coisas que ele tem que fazer, é construir um reator Ark, do mesmo jeito que o Tony fez com o do peito, só que em grande escala, e ele tinha que construir lá. Ele não conseguia. E o Stane ficava falando pra ele, ele fez isso com sucata, dentro de uma caverna você não consegue fazer aqui. E uma das coisas que ele fala é, me desculpe senhor, eu não sou o Tony Stark. Ele já tinha mágoa do Tony, tinha inveja também por ele ser tão inteligente, e tinha raiva do chefe. Ele tem total motivo, mais do que o mistério, pra ter raiva. E ele ficou vivo, hein? Vamos lembrar disso. Será que ele é um novo mistério aí? Pra um sexteto sinistro futuro? Voltando aqui pras alucinações do mistério, dentre elas aparece o túmulo do Tony Stark. Pra mim, referência total ao tio Ben. Eu já disse que o Tony aqui tomou o lugar do tio Ben, em outro vídeo eu falei isso. E tomou mesmo, ele é o tio Ben dessa vez. E isso é uma referência, porque o Peter é constantemente atormentado pelo achar que ele morreu por conta dele, e ver o túmulo dele nos cantos. Isso acontece muito nos quadrinhos. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E esse easter egg vem colado com outro, que é o Homem de Ferro saindo do túmulo, com a máscara quebrada, zumbi total saindo aranhas dele e tal. E pra mim isso é uma referência ao outro universo de histórias da Marvel, onde vilões, heróis, todo mundo acaba virando zumbi, muitos deles, né? O Zumbis Marvel, né? Que é clássico, todo mundo conhece esse universo paralelo, que vivem lançando histórias novas. Aí tem uns easter eggs que são bem rápidos, e bem bobos. Dá pra pegar logo. O jeito que o Peter manipula a máquina lá, quando ele tá mexendo no jato com o rap lá, é igual que o Tony mexe no Homem de Ferro, ele mexendo assim. Essa aqui também é bem básica. A música que o rap escolhe quando o Peter tá fazendo lá, as coisas tecnológicas e tal, igual o Tony, é a Back and Back do ACDC, que praticamente é o tema do Tony Stark, né? É tipo o rap tá dizendo, tá aí, agora ele é o Homem de Ferro, agora ele se tornou o novo Tony Stark. E é engraçado que mais uma vez fazem piada com o Peter, né? Por ele ser muito novo, não conhecer essas coisas mais das antigas, ele fala, ah, gosto muito de Led Zeppelin. Tipo, esse DC. A última frase da segunda cena pós-créditos, que praticamente é a frase final do filme, se a gente não contar aquela cena do Nick Fury, né? É também um easter egg, mas do primeiro filme, do De Volta ao Lar. É a mesma frase que acaba o outro filme. A Tia May descobre que o Peter é o Homem-Aranha e faz, what the fuck? Aí corta. Dessa vez, quando revelam a identidade secreta dele pro mundo, o Peter acaba o filme fazendo, what the fuck? What the fuck? E falando dessa cena pós-créditos, existe um negócio que pouca gente viu. Eu sabia porque eu tava procurando isso, eu sabia que ia ter. Tem aquele prédio que era a Torre Stark, que era o prédio dos Vingadores, que foi vendido no primeiro Homem-Aranha. Ele tá sendo reformado mesmo como se esperava. E tem uma frase lá escrita, mal podemos mostrar a vocês o que vem a seguir. Isso é uma referência à frase 4 da Marvel, pra dizer o que a gente tá preparando aqui, meu amigo. É melhor do que foi, ou então é tão bom quanto. Porque esse edifício vai virar o edifício Baxter. Finalmente é real. E é o edifício do quarteto fantástico. O que vem a seguir. Não é à toa que eles montam essa frase pra mexer com a gente. Nessa parte do prédio, também tem uma contagem de 1 a 4. E quando chega no 4, tem uma interrogação. Ninguém sabe se isso é uma relação com a fase 4 que tá vindo, e ninguém sabe o que vai vir, ou se é mesmo uma continuação desse easter egg do quarteto fantástico. Mas o que é certo também, pra afirmar que ali é o prédio do quarteto, o edifício Baxter, é que dá pra ver as placas das ruas. Rua 41 e Rua 42. E oficialmente nos quadrinhos, o edifício Baxter fica na Rua 42. Eu acho que também o que pode ser considerado um easter egg é o mistério virar a opinião pública contra o Peter. Nesse caso, ele faz por uma cartada final. Ele morre e acabou conseguindo fazer isso. Mas nos quadrinhos, ele faz isso no início. É tipo o começo do plano do mistério. Pra ele, mistério, se tornar um grande herói. E o J. Jonah Jameson não pode deixar de ser citado como referência, porque ele é um easter egg a primeira trilogia do Homem-Aranha, com o Tobey Maguire, a trilogia do Sam Raimi. Porque o ator que foi escolhido pra fazer o J. Jonah Jameson é o mesmo daquela trilogia. É o J. K. Simons. Pizza time. E o final, uma coisa bem curiosa que eu senti ali, não sei se vocês sentiram também, quem acompanha Agents of S.H.I.E.L.D. sabe que o Coulson foi pra um local chamado Taiti, um suposto local, que era uma espécie de ilusão pra ele ficar mais de boa enquanto ele tava sendo ressuscitado pelo Fury. Porque todo mundo sabe que ele morreu em Vingadores 1 e voltou na série, né? Pelo amor de Deus, faz muito tempo isso já. Enfim, sei que o local que ele fica é muito, muito, muito parecido com o que o Fury estava lá na cena pós-credits, aquela praia, aquilo lá, que também era uma ilusão e ele desliga e tudo mais. É muito parecido. Eu não sei se foi uma referência mesmo, mas pra mim foi, porque eu lembrei na hora do Taiti. Aí tem easter egg demais. Os vários trajes do Aranha que aparecem lá nos hologramas do Queen Jet do Rap e Barra do Tony Stark. Enfim, são uniformes que também existem nos quadrinhos. Referência. O Aranha pegando as coisas do destroço lá do concreto, uma placa, e ele gira, fica com uma placa como se fosse um escudo e outro negócio como se fosse um martelo, o Mioni, que é fazendo alusão ao Capitão segurando o Mioni, ou mesmo a MJ balançando na rede no colo do Aranha balançando entre os prédios. Outra referência de um clássico do próprio primeiro filme da trilogia, ou mesmo dos quadrinhos, tanto faz. Então que eles deram uma nova roupagem ali, voltaram pra comédia, ficou bem legal. Fora os Scruise estarem no filme, que é até meio óbvio e eu já falei bastante deles no final explicado. Então, olha lá esse outro vídeo depois que você não viu que tá show de bola. E agora sim, só porque o vídeo era de easter egg e eu não pude escolher o que comer, me mandaram comer um ovo inteiro. Então eu vou mandando vocês se inscreverem, fazerem tudo que tem pra fazer, porque tá saindo muito vídeo, ainda tem resumão essa semana. Então, o que eu posso fazer com isso aqui é isso, comer inteiro. Boa noite, pessoal, bom dia, boa tarde.